da Secretaria da Mulher e garante distribuição gratuita de absorventes e coletores menstruais. Aline Ribeiro está com a Secretária da Mulher, a Terezinha Pereira, para explicar melhor para a gente sobre, então, a pobreza menstrual e também os impactos na vida das mulheres. Aline, vamos lá entender melhor, então, essa situação. Você está com a Terezinha aí. Até eu conversei recentemente com ela, é realmente o nome correto para esse projeto, né? É dignidade e realmente proteção. Vamos lá, explica para a gente. Oi, Vitor, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso Destaque. Isso mesmo, é um assunto tão importante, né? Fico até feliz quando a gente fala sobre isso, porque é um ponto delicado falar também sobre essa proteção da mulher, porque às vezes a gente fala a proteção da mulher, às vezes a gente pensa tanta coisa e é algo tão simples, Terezinha, não sei se concorda comigo, e que são detalhes que a gente consegue ajudar de uma forma tão bacana. Então, Terezinha, queria que a gente falasse um pouquinho primeiro a respeito desse programa, né? Tão importante, vocês tiveram números tão bacana. De onde surgiu? Qual que é o grande objetivo disso tudo? Na verdade, essa é uma pauta muito atual no país, né? A questão da pobreza menstrual e é uma pauta também levantada pela Organização das Nações Unidas, através da ONU Mulher. Nós temos hoje um percentual de que a cada quatro meninas que faltam na escola, né? É por conta de não ter o absorvente naquele período menstrual. Então, é de uma indignidade muito grande você ter um país rico como esse, municípios ricos, estados ricos, meninas e mulheres vivendo essa indignidade e essa violação de direitos, né? Então, essa é uma pauta que a gente discutiu com o prefeito Ulisses Maia e que, com aquele comprometimento que ele tem, né? De trabalhar as pautas, as demandas relacionadas às mulheres, de colocar no orçamento da Secretaria da Mulher esses um pouco mais de 500 mil reais que nos oportuniza comprar o absorvente, estar fornecendo não só as mulheres em vulnerabilidade social. Porque a vulnerabilidade social, ela pode ser temporária. A pandemia nos mostrou isso, né? Pessoas que saíram da pandemia para uma situação de vulnerabilidade. Então, é para toda mulher que precise, que necessite, num determinado momento da sua vida, pode recorrer à Secretaria da Mulher que nós estaremos fornecendo o absorvente. Elisa, vocês estão garantindo, então, acesso, né, a, como você comentou, a essa parcela vulnerável ou não? E, assim, os números, o que eles representam para vocês? Vocês chegaram a números bacanas? Vocês querem mais? Segue o projeto? Muito mais. Veja bem, esse projeto, ele é um projeto que não apenas resgata a dignidade, porque é um resgate da dignidade das cidadãs maringaenses, mas ele também protege a saúde das mulheres. Por exemplo, as mulheres privadas de liberdade, todas as matérias têm mostrado qual é o material que elas têm utilizado. A sacolinha plástica, o papel higiênico, o miolo do pão. E isso acaba acarretando saúde e você, quando tem problema de saúde, você vai buscar o quê? A saúde pública, você também onera a saúde pública. Então, esta é uma política pública transversal que desonera a saúde pública, né? Que as mulheres não vão ter mais problemas ginecológicos decorrentes do mau uso de um material para reter o fluxo menstrual. E a gente tem que começar a falar menstruação. Derrubar esse tabu de que dentro de casa, de que a gente não possa discutir isso nas escolas, de que a gente não possa falar sobre isso. É menstruação, gente. Nós precisamos conversar sobre isso. As meninas precisam falar sobre isso. E nós começamos a trabalhar esse ano também, que passou, com os grêmios estudantis. Levando para as escolas estaduais o absorvente para que as meninas possam ter esse acesso dentro da escola. Estamos levando para as ONGs, estamos levando para a cadeia, estamos levando para os abrigos. Onde nós temos mulheres que precisem do produto, a Secretaria da Mulher está chegando. Terezinha, vale a gente lembrar também que vocês fazem esse trabalho, mas também contam com a comunidade. E assim, muitos empresários, empresas, eu já vi em alguns lugares, deixam uma caixinha ali para o pessoal fazer a doação. Então, quebrando o tabu mesmo, né? Porque antigamente a gente, por exemplo, é... Ai, virou mocinha. Nossa, não pode falar sobre isso. O pai não pode saber. Não é mais por aí, né? Isso a gente já evoluiu muito. Às vezes, escondia mesmo o item ali, né? Ai, você me empresta. Não fala o que é a palavra, enfim, outros tempos. Exatamente. Veja bem, esse é um programa premiado. Nós recebemos o Prêmio Gestor Público 2022, fomos até a LEP para receber, né? E é um prêmio que tem essa responsabilidade social, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 da ONU. Então, é um comprometimento do município com as ODS, dentro disso, está a igualdade de gênero. E veja bem, as meninas brasileiras, elas começam a menstruar mais ou menos na faixa dos 12 anos. Quem é que tem dinheiro com 12 anos para comprar o absorvente? Não tem dinheiro. Depende do pai, depende da mãe. E muitas famílias, você retirar, vamos supor que você tenha três meninas pagando aí R$ 6,00 um pacote de absorvente para três meninas num período menstrual. Quer dizer, você acaba trazendo uma dificuldade para o orçamento doméstico. Então, se você tem acesso a esse absorvente dentro daquilo que é seu direito constitucional de ter acesso às políticas públicas, à universalidade das políticas públicas, isso desonera o orçamento familiar também e é um dinheiro que vai ser colocado na alimentação. E que é o que vem acontecendo no Brasil. É um dinheiro que você não pode tirar da alimentação, da conta de luz, da conta de água para comprar o absorvente. Aí as meninas se veem nessa indignidade de ter que buscar um outro recurso para esse período em que elas estão vivendo. Terezinha, muito obrigada por participar com a gente. Assunto importantíssimo. Então, a gente falou, Vitor, sobre esse programa que foi premiado. Programa maravilhoso e que a gente segue dando destaque aqui no nosso programa. E, claro, esse ano continua. O pessoal aí que tiver interesse, continuar doando. Terezinha também vai estar disponível aqui. O Trote Solidário nos ajudou muito o Trote Solidário, viu? Um veio muito absorvente pelo Trote Solidário da universidade. Maravilha. Então, sempre tem ações a respeito disso, Vitor? Então, a doação é livre aí. O pessoal sabe muito bem o quanto é necessário essas doações. E a gente fica à disposição. Claro, sempre Terezinha também está aqui. Assunto importante falando aqui no Destaque. Exatamente, Aline. Muito obrigado, viu? A você e a Terezinha também. A minha mãe, ela sempre fala assim, que com respeito, a gente consegue falar sobre qualquer assunto, qualquer hora do dia. Então, sim, a gente está aqui perto das duas horas da tarde falando sobre menstruação, que é um assunto importante aí de saúde da mulher. E esse trabalho muito, muito importante e necessário. É essa a palavra. Necessário que a Secretaria da Mulher está fazendo aqui em Maringá, viu? Parabéns aí. Olha só agora.